Música 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 Adiunzinho versus Flavinho Palmo galo, Didi Vem, vem, vem Um chimpantinho É... Mata ele, véi Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Ele Mas vai A Mata ele Sua Maggia Toda a Mata ele Carnaval Próximo Mata ele E você precisa Eu inteiro só me parei Lá no ar é que recomeço Cê tá vim parça, tá lendo desde o berço Porque cê entendeu, eu recomeço Até porque o seu inteiro não vale nem o meu intenso Na verdade, moleque, eu faço o seu fim Não é um terço pra você, tô dando um melhor de mim Aí o moleque vai se iluder Eu faço o que eu posso, que se foda, tô pra agradar você Eu também não tô pra agradar ninguém na situação Até porque eu não tô ligando pra situação Eu vou fazer um rap e pode ir pra tudo bem Porque se fosse pra agradar os outros eu não ia além É tio, vamos lá, vamos lá, vamos lá Começou aqui, vamos aqui Quem acha que o Flabi foi mais criativo no segundo round e faz barulho? Quem acha que o Adilce foi mais criativo no segundo round e faz barulho? É, o muito mais forte foi pra eu praticar, certo? Adilce Coloca a mão pra cima quem passou a dissodorante, o que cês querem ver? Coloca a mão pra cima quem passou a dissodorante, o que cês querem ver? E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Ai, é quem passou desodorante no caminho Só que cê rimando comigo, nunca guarda nem pro cheirinho Sabe por que que nós rimos rimando o seu mongol Que eu espanquei, cê me sui até virar um aerossol Aerozol, mas aqui cê é moleque Não é desodorante, é perfume, te atropelo com a Ferrari Black Agora eu faço isso, só pra você entender que rap é meu compromisso É Ferrari Black, né mano, mas no contrário Cê prefere usar um Ferrari Black e ouvir os Black de Ferrari Entende? É só essa diferença com o que ela vai fazendo Sabe que é uma sentença É os Black de Ferrari, mas aqui eu tô estimulando Mas o sistema quer que os Black esteja roubando Só que cê é entendendo esse dilema Mas cê acha que nós vamos seguir esse dilema Mas os Black tá roubando, cê não entendeu o dilema Os Black tá roubando, sempre roubando aqui toda cena Cê não entendeu, sempre que roubando pode pá Só que cê se comprometeu pra na hora te matar É insuperbo freestyle e é louca aqui que cabem Até porque são os Black Power e 67 Black Allen Só pra você entender, aqui nesse frica Acabando com esses falsos MC Salva de palma, mano Os moleque é brabo, tio Mas vamos pra votação Quem na batalha do Black é só um que ganha E o outro Apoia Começou aqui com o Maquin Quem acha que o Fidelix foi mais criativo no terceiro? Cê não faz barulho Quem acha que o Patilson foi mais criativo no terceiro? Cê não faz barulho Fidelix, Flávia, Júlia, Juca campeã da noite Fimera muito barulho Fimera aí, mano Cê não faz barriga, mano Cê não faz barriga, mano Conseguiram Conseguiram tirar esse Muro até de cima Falando com o Pão Moleque tá aqui e fio de bagulidade Muro Obrigado.